Estou fumando a casa. Estamos dirigindo. Pode botar uma música de mim? Bota a música aí, bota a mão. Não sei ligar, liga aí, mano. Não, bota aí de trás. Mete sua mão aqui. Nada, uma ambulância, um sacozinho. Olha isso aqui. Mais, olha. No estadorendo,athy, tenteza o seu cristão! Mais,œé, maravilhoso! Mais! Mais! Zolricara! Wilson! Será Lobo! A bolinha de escritagem? .. A gente chega mais sujo, sabe? Eu acho… eu acho que a gente chega mais sujo.. A CIDADE NO BRASIL